Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer dá posse hoje a dois ministros e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos ao Palácio do Planalto falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações. Olá, Márcia, é com você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Tomam posse daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, aqui no Ministério, aqui no Palácio do Planalto, perdão, os novos ministros. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, e o ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro. Também vai tomar posse na presidência da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Todas essas mudanças ocorrem por causa das eleições deste ano. Os antigos ministros deixam os cargos, saem do governo exatamente para participarem dessa eleição agora em outubro. Segundo a lei, o prazo final para eles deixarem os cargos é no final desta semana, no dia 7 de abril. E hoje, mais tarde, o presidente Michel Temer segue para São Paulo para participar da abertura do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Nesse fórum vai ser debatido as relações comerciais, as parcerias entre o Brasil e esses países, esses outros países. Ontem, em uma reunião no Palácio do Japuru, também foi discutida a reforma ministerial, como eu havia falado, e também a saída do ministro Diogo Oliveira, do Ministério do Planejamento. Ele segue agora para a presidência do BNDES. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, comentou sobre isso. Vamos conferir. O assunto preponderante foi a reforma ministerial e ficou definido, então, que o nosso ministro do Planejamento, hoje o ministro do Planejamento, o Diogo, vai para o BNDES e assume o Ministério do Planejamento, o Esteves Colnag, que hoje é o secretário executivo, o que garante uma continuidade na filosofia do trabalho, uma continuidade nos belos serviços que esse ministério tem oferecido ao país. Eu acredito que a questão do Ministério da Fazenda seja definida nos próximos dois ou no máximo três dias. A ideia é que na quinta-feira ou na sexta se dê posse para toda a equipe econômica. O Brasil, digamos, hoje reúne cada vez mais a confiança daqueles que querem que o país tenha futuro. O Banco Central manteve a previsão de expansão da economia e avaliou que os investimentos terão destaque na retomada do crescimento com juros baixos. As projeções estão no relatório trimestral de inflação divulgado em Brasília. Crescimento em alta e inflação em baixa é o que prevê o Banco Central para o Brasil em 2018. Segundo o relatório trimestral de inflação, o produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido pela economia do país, vai crescer 2,6% este ano. Para a inflação, a expectativa é que ela feche 2018 em 3,8%, número menor que o previsto anteriormente, de 4,2%. O Banco Central detectou ainda que há uma melhora na trajetória favorável nos índices de confiança dos empresários e uma redução no endividamento das empresas no sistema financeiro. O banco tem flexibilizado a política monetária e, na última reunião do Copom, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para o menor patamar histórico de 6,5% ao ano e já sinaliza que pode fazer uma nova redução em maio. Para o presidente do Banco Central, a política monetária tem que reagir para assegurar que a inflação converja para a meta numa velocidade adequada e, ao mesmo tempo, garantir que a conquista da inflação baixa se mantenha. Hoje estamos potencialmente, não garantido, num mundo diferente do passado. É um mundo onde o Banco Central tem que balancear, de um lado, a necessidade de garantir uma velocidade adequada de volta da inflação para a meta e, também, assegurar que a conquista da inflação baixa perdure, mesmo diante de incertezas e possíveis choques no futuro. Nós acreditamos que o Copom tem a flexibilidade para lidar com essas duas dimensões e reagir a riscos para os dois lados. O relatório aponta ainda que boa parte dos recursos sacados por clientes bancários das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, foi usada na compra de imóveis e para a redução do endividamento. Aprender sobre ética e cidadania com uma turminha muito divertida. Personagens que estão entre os mais queridos da literatura infantil brasileira. Conheça o projeto que agora vai ser ampliado para todas as escolas públicas do país. Mônica, sua amiguinha. A Mônica, o Cebolinha e toda a turma vão para a escola com milhares de crianças e adolescentes. A ideia é, juntos, aprender sobre direitos e deveres, sobre honestidade, democracia e respeito. A minha turma é sateca, mas é sempre divertida. O programa Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania, foi ampliado. A parceria é entre o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, Ministério da Educação e o Instituto Maurício de Souza. Tudo para incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. E o programa agora vai chegar aos alunos do ensino fundamental de todas as escolas públicas brasileiras. Desde 2008 até hoje, praticamente 10 anos, nós atingimos 700 mil crianças. E agora nós queremos chegar às 48 milhões de crianças que estão estudando. Isso é uma diferença muito grande. E realmente, agora nós temos um programa que a gente almeja modificar a cultura do país, essa cultura que é tão necessária para que tenhamos um país mais íntegro. Todo o material é alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Para ampliação, foram investidos no programa 2 milhões e 400 mil reais. Na verdade, a gente está assegurando a educação para a cidadania, a educação para a ética. E isso se forma durante a infância, é a vida de uma criança, na escola, no convívio do lar. E evidentemente que o Estado tem que dar a sua parte. O primeiro material que vai ser distribuído é esse gibi, destinado a alunos do segundo ano do ensino fundamental, como esses daqui. A ideia é que escolas públicas de todo o país recebam a revistinha. Ao longo do ano, mais material será desenvolvido e distribuído para estudantes do ensino fundamental de todo o país. Mostramos a revistinha para esses alunos do segundo ano do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal e eles aprovaram. Gosto de ler, que a gente aprende e eu gostei de gibi. O que é muito bom. E a gente aprende. A escola do Luan e do João já participa há quatro anos do programa que ensina ética e cidadania na sala de aula. As crianças levam para o dia de o que aprendem com a turma da Mônica. As crianças passam a respeitar mais, porque o trabalho do programa parte do eu com o outro. E esse momento deles se encontrarem, eles entendem que o respeito tem que partir deles. Então eles cuidam da turminha como cuidam também das outras pessoas da escola. Partindo também dos amigos, dos funcionários da escola. Eles expandem o programa para toda a escola. A criança é um mensageiro para a família, para pais, para avós, tudo mais. Então com isso e com as revistinhas nossas, com os personagens, sem dúvida nós vamos dar uma chacoalhada, usando uma expressão mais popular, uma chacoalhada na falta de educação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho